Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você no programa de hoje. De olho no mercado do milho e da soja, agricultores do Sudoeste investem no preparo da terra para garantir a alta produtividade das lavouras. E muitos produtores antecipam as compras de insumos para o plantio da próxima safra de verão. E você conhece o Bacupari? Em Goiânia, dois apaixonados por plantas decidiram investir na produção de mudas dessa fruta genuinamente brasileira que tem muitos benefícios para a saúde. E hoje tem receita. Vamos ensinar como preparar uma pamonha bem temperada e com muito recheio. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Você conhece o Bacupari? Essa fruta tipicamente brasileira tem benefícios incríveis para a nossa saúde. Aqui em Goiânia, dois amigos, o Paulo e o Marcelo, decidiram produzir várias mudas e sonham em espalhar várias árvores dessa espécie pela cidade. Tudo começou com uma sementinha que o Paulo trouxe do norte do país. A Cristal vai contar essa história interessantíssima para a gente. Veja só. As frutas fazem parte da nossa alimentação. Saudáveis e saborosas, frutas como a manga, laranja, banana, maçã, são consumidas diariamente por crianças e adultos. Mas você sabia que essas frutas tão populares não são brasileiras? Ricas em vitaminas, muitas delas foram trazidas para o Brasil. Se adaptaram ao nosso clima e, claro, caíram no gosto do brasileiro. Todas frutas gostosas não podemos negar, né? Mas tem uma frutinha tipicamente brasileira, deliciosa e o melhor, que faz muito bem para a saúde. Eu estou falando dela, da Bacupari. Essa frutinha amarelinha, deliciosa, não conhece? Nunca ouviu falar? Então fica ligadinho aí, que agora você vai saber tudo sobre essa frutinha. E quem vai me contar e contar para você é o Paulo, que tem uma árvore, né? Tem um pé de Bacupari na porta de casa. Paulo, como que surgiu esse pé aqui? É um baita de um privilégio ter uma árvore dessa na porta de casa, né? Tendo em vista dos benefícios. Essa eu consegui com um caminhoneiro, que trouxe na cabine do seu caminhão do Amazonas. E assim plantou na casa dele. E, consecutivamente, eu trouxe aqui para a porta da minha casa. Isso tem quantos anos, Paulo? Olha, ele tem mais ou menos uns sete anos já. O Bacupari é original da Amazônia, mas pode ser encontrado em todo o território nacional. Mas encontrar uma árvore dessa na cidade é quase um milagre. É, você plantou, você pegou a mudinha lá e plantou aqui na porta da sua casa. Sim, trouxe a sementinha. Despretenciosamente ou já sabendo como que era o Bacupari? Olha, eu não imaginava que ela tinha essas propriedades. Apenas achava uma fruta saborosa. Gostou do gosto? Achou gostoso? Falei, vou plantar na porta de casa. Sombra boa. Sombra boa. E aí, Paulo, para poder ajudar, vamos dizer assim, a proliferar o Bacupari, o que você começou a fazer? Bom, aí, depois que eu obtive essas informações, eu passei a plantar as sementes em sacos plásticos, para poder, a gente está levando isso para mais distante ainda. Plantada assim como a do Paulo, a árvore do Bacupari pode chegar a 4 metros de altura. Mas se plantada ou encontrada na mata, pode chegar a 20 metros de altura. Essa fruta tem alto poder antioxidante e vários outros benefícios, como previne distúrbios intestinais, ajuda a prevenir a tuberculose, entre outras. Mas uma das mais importantes funções medicinais do Bacupari é o combate ao câncer, por possuir diversas propriedades terapêuticas, bem como anticancerígenas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. E a ideia do Paulo em fazer mudas de Bacupari, para que essa frutinha se espalhe goiás afora, ganhou uma ajudante. O seu Marcelo, que é amigo do Paulo e agora é o parceiro na cultivação de Bacupari, seu Marcelo. Tivemos essa ideia de que tiver essas plantas aí, fazer essas mudas, tá? Seu Marcelo, aqui, a gente está vendo aqui, tem mais de 300 mudas de Bacupari. Tem, mais de 300. E aí, o que o senhor pensou na hora que o Paulo falou assim, ô Marcelo, eu quero fazer mudas de Bacupari, eu preciso de sua ajuda. O que o senhor pensou? Na hora, porque na ocasião nós estávamos até experimentando, eu, né? Experimentando pela primeira vez a fruta. Ai, o senhor não conhecia Bacupari também não? Não, rapaz, mas isso aqui é saboroso demais. Aí ele começou a falar das vitaminas e tal, tem essa planta. E aí? E aí, semente lá, bastante semente, aí vamos aproveitar elas. Aí começamos a plantar. E olha só, você que está ligado aqui no AgroRecord, faça como o Marcelo, que entrou em contato com a gente através do WhatsApp do programa, para poder divulgar essa frutinha que até então, desconhecida por muitos. Se você tem aí uma fruta, uma árvore, um animal, alguma coisa curiosa e quer que a gente mostre aqui no AgroRecord, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos adorar mostrar a sua curiosidade. Há muito tempo eu não via o Bacupari, e claro que eu não perdi a oportunidade de experimentar e matar a saudade. Eu já conhecia o Bacupari, confesso que gosto. Tinha muito tempo que eu não chupava um Bacupari, que eu não encontrava um Bacupari. Para você que está aí em casa, curioso, lembra assim, sei lá, um chupo de caba. É um gostinho doce, mas ao mesmo tempo dá uma zedinha. Pode engolir a semente, né? Eu confesso que eu não consigo engolir a semente aqui, mas... É muito saboroso, vale muito a pena. Eu não vou desperdiçar isso aqui, né? Aliás, já garanti as minhas. A Cristal aproveita, né? A Cristal ama fazer essas reportagens para o agro, especialmente quando ela tem que comer. Gente, agora, esse Bacupari de árvore, eu vou confessar para você que eu nunca tinha visto. Eu sou do Triângulo Mineiro, muita gente sabe, ali na região de Monte Alegre de Minas, Uberlândia. Ali tem o Bacupari no meio do cerrado, mas ele é baixinho, ele é uma moitinha bem pequenininha. E a casca dele é mais fininha. Inclusive, tem gente que come com a casca. Quando era criança, procurava isso no meio do mato. Então, achei super interessante ver o Bacupari de árvore. Você tem alguma coisa assim na sua casa também? Alguma curiosidade? Manda para a gente, ó. Essa reportagem foi feita assim, através de sugestão, através de contato no nosso WhatsApp. Está aí no vídeo para você mandar a sua sugestão de reportagem. Envia fotos para a gente. De repente, você tem alguma planta diferente aí no seu quintal, na sua fazenda, na sua chácara? 982-22-0018. Pode mandar que o AgroRecord é todo seu. Agora, muda aqui para mim. Vamos trazer o nosso mito ou verdade de hoje. Você gosta de fígado de galinha? Moela, esses negócios? Você gosta? Aqui, ó. Os miúdos, né? Em muitas regiões do Brasil, o pessoal come isso bastante. E chama de miúdos. São os miúdos de animais. Tem gente que faz espetinho de coração, bife de fígado, sarapatel, que mistura miúdos do porco, por exemplo. E são alimentos ricos em proteínas, zinco e vitaminas A, B6, B12 e ferro. Por isso que eles são recomendados para algumas pessoas que têm anemia. Mas muita gente torce o nariz para eles. Ah, não come fígado de galinha. Não come. Eu acho uma delícia, maravilhoso isso. Agora, é o seguinte. Tem muitos mitos e verdades em cima desses pratos à base de miúdos, né? A gente quer saber de você o seguinte. Tem gente que fala que se você deixar de molho no leite, ameniza mais o sabor. Mas será que isso é mito ou verdade? Deixar miúdos de molho no leite melhora o sabor? Será que é mito ou será que é verdade? Já, já a gente conta para você. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? Olha, atenção em o prazo para pagamento do Imposto Territorial Rural, o ITR, vai até o dia 30 de setembro. Para esclarecer as mudanças deste ano, o Senar Goiás, com o apoio dos sindicatos rurais, está realizando seminários regionais. O Gustavo Carles, que é gerente contábil do Senar Goiás, vai falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, seja muito bem-vindo. E a gente quer entender o seguinte, Gustavo, quais as principais novidades que o produtor rural deve se atentar sobre o ITR deste ano? Olá, Juliana. Olá a todos. Então, para o ITR 2021, o principal foco do produtor que ele tem que se preocupar é com a área que é tributável, certo? É o Imposto Territorial Rural. Então, ele tem a parte da produção dele, da propriedade rural, onde é tributável, ele precisa se preocupar com isso. Segundo ponto, prazo. Nós temos até o final do mês de setembro para concluir as declarações. Então, procurar o contador, verificar todas as informações que são obrigatórias para este ano, porque eles alteram de um ano para o outro. E a partir dessas orientações do seu contador, você vai preencher o seu ITR e ficar regular perante a Receita Federal em relação ao ITR. A gente tem muitas dúvidas, a gente até falou sobre os seminários. Então, como é que a gente faz para poder participar disso? Os seminários regionais são realizados pelo Senar Goiás, em parceria com o Sindicato Rural e com o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Os seminários, eles podem ser feitos à inscrição através do site do Sistema FAEG e são realizados em municípios. São 12 municípios onde nós levamos os seminários. Serão quatro seminários de ITR nessa proposta inicial que nós ofertaremos para os produtores rurais e contadores que são vinculados, que fazem as declarações de ITR. Seminários são muito importantes, gente. O que nós queremos saber é se tem realização de seminários relacionados a outros impostos também. Exatamente. Este ano nós estamos com a proposta de seminários de ITR e do E-Social, que também é uma obrigação nova, a partir de outubro já é obrigatório para o produtor rural. Então, faz parte do sistema público de escrituração digital. Precisa estar bem atento para não ter punições, sanções. Nós temos quatro seminários de ITR inicialmente, presenciais. Também teremos os seminários de E-Social. Os seminários de E-Social serão oito seminários e um deles vai ser virtual, onde pode ser acessado pelas plataformas do sistema FAEG-SENAR. Importante estar atento aos prazos. O sistema de escrituração público digital trata das informações trabalhistas, previdenciárias, todas vinculadas à sua produção rural. Então, é importante estar preparado para essa novidade que tem para os produtores rurais. Agora, só para a gente fechar, quais os prejuízos para quem atrasar ou não pagar o ITR? É importante falar disso porque ele fica inadimplente perante a Receita Federal. E estando inadimplente perante a Receita Federal, por não cumprir as obrigações acessórias, ele pode não ter acesso a créditos, a financiamentos e outras punições, como multas, juros que vão acumulando. Então, ele pode prejudicar a produção rural dele em relação à venda de produtos e outros fins também. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso AgroRecord. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A gente já mostrou aqui no AgroRecord a importância do sudoeste goiano para a economia do Estado, principalmente no setor agropecuário. Hoje, nós vamos destacar o potencial de Jataí para o agronegócio. O município, que tem uma terra muito fértil, é uma das potências do Brasil quando se fala em produção agrícola. A Lidiane Chaves vai mostrar pra gente. Jataí, no sudoeste de Goiás, começou a produção agrícola de larga escala nos anos 80. E assim se tornou um dos destaques goianos da agricultura e pecuária. A cidade é considerada uma das maiores produtoras de grãos do Estado. Somando soja e milho, são quase 3 milhões de toneladas por ano. O município também se destaca pela produção de leite. 75% da renda da cidade vem da cadeia do agronegócio. Jataí, hoje, ele desponta, hoje, no cenário de Goiás e no cenário nacional, como um dos maiores produtores de grãos, dos maiores produtores de carne, dos maiores produtores de cana-de-açúcar. É um município, assim, bastante pungente dentro da agricultura, da pecuária. Jataí conta com acessos pelas rodovias federais BR-060, BR-364 e BR-158. No transporte aéreo, conta com aeroporto e uma pista de 1.500 metros com rádios em pleno funcionamento. E um dos grandes desafios é a qualidade da malha viária, que atrapalha no escoamento dos grãos. Essa é uma das situações, assim, que a gente ainda tem que avançar, é melhorar a malha viária, né? Também já temos bastante estradas já pavimentadas, estradas que já estão em licitação, em projeto para ser também asfaltada. Em 2021, a região sofreu muito com a estiagem, o que fez produtores perderem parte da produção dos grãos. Um ano atípico, que nem esse, né, que nunca tinha acontecido, vai ser uma situação bem complicada para muita gente, né, e para a maioria, pelo menos, né, porque não vai ter grão no mercado e a seca está muito prejudicial, né, esse ano. O sudoeste do estado também sentiu duramente os dias frios, quando Jataí registrou a menor temperatura do estado. A geada trouxe prejuízos. Nós temos aí já uma perspectiva de quebra acima de 30%, né, na produção, e eu acredito que os produtores agora têm que ter um pouco de calma, né, colher a safra, colocar a safra para dentro dos armazéns, cumprir seus contratos, né, e esperar a reação do mercado, né, porque também nós tivemos agora, recentemente, um evento de geada, né, também, que vai também impactar na queda de produção. Mesmo assim, o agronegócio foi o responsável por 81% das exportações goianas de janeiro a junho de 2021, com destaque para soja, carnes e complexo sucro-alcooleiro. Soja lidera o ranking e, claro, Jataí, um dos maiores produtores, está dentro dessa estatística, que representou 55,7% das exportações de soja no estado. Nós precisamos de mais incentivo público, para quê? Para que talvez essa riqueza não seja tão exportada, mas que talvez ela seja mantida mais dentro do estado, né, fazer com que essa, com que esse capital gire mais dentro do estado, né, para que esse empresário do campo, produtor rural, ele possa também investir nessas outras áreas que são, vamos dizer assim, satélites do agronegócio. E isso eu acho muito importante, eu acho que é o próximo passo que o agronegócio tem que dar. Gente, é uma grande potência essa região, assim como todo o nosso estado, e a gente faz questão de mostrar ponto a ponto, região por região, para te mostrar as riquezas que nós temos no agronegócio aqui em Goiás. Olha aí, lavouras verdinhas a perder de vista. E muitos pesquisadores, estudantes, estrangeiros, o pessoal vem para cá, se hospeda na região aí de Jatai, Rio Verde, para estudar um pouco mais e até entender por que que esses produtores conseguem ter tanta produtividade aí. O que que essa terra tem que é tão boa? Por que que esses produtores rurais são tão organizados? Por que que eles gostam tanto de tecnologia? E olha, a seguir, os agricultores do sudoeste goiano investem cada vez mais no preparo do solo para aumentar a produtividade das lavouras. Olha a resposta aí. E ainda hoje nós vamos ensinar como preparar uma pamonha bem temperada e com muito recheio. Não sai daí que a gente já volta. Oi, já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia e a gente traz agora a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre miúdos de animais, fígado de galinha. Olha aqui a bandejinha, lindinha aqui, gente, de coração. Tanto que é bom um espetinho de coração de frango. Eita, coisa boa. E mais uma vez, engrandecer o trabalho aqui do pessoal que faz a arte para a gente. Olha que coisa bacana. É o Guilherme que faz isso aqui, né, Kelsey? É o Guilherme? Oh, Guilherme, como é dedicado, menino inteligente, viu? A pergunta é a seguinte. Deixar esses miúdos aí de molho no leite, será que melhora o sabor? Porque tem gente que torce o nariz, não come o figuinho de galinha, o coração de frango, não. Será que é mito ou será que é verdade? E aí, produção? Gente, é verdade, acredita? O leite é considerado uma das melhores opções para marinar esses miúdos. Isso porque ele tira aquele cheiro forte e também ameniza o gosto mais amargo. Você pode caprichar no leite e deixar a marinada atuando por algumas horinhas. Um pouquinho de tempo ali, assim a carne também vai amaciar bastante. Já já tem mais mito ou verdade. Lá em casa, macia, no safrão mesmo, na manteiga, junto franca e pilha ali. Oh, mas é bom. De domingo, então, melhor ainda, né? Bom demais. Já já tem mais mito ou verdade, viu? O preparo da terra para receber as culturas é muito importante para manter e aumentar a produtividade e, claro, aumentar também a fertilidade do solo. E isso é fundamental para uma alta produtividade, para os lucros, né? Já que a gente está num tempo tão difícil, isso é primordial. Agricultores que apostam nesse cuidado com a terra têm colhido bons resultados ao longo dos anos. O Gabriel Buozzi e o Plínio César vão mostrar para nós. Já em processo de finalização da colheita do milho safrinha nos 400 hectares de terra desta propriedade, a produtora rural Marussa agora está de olho na preparação do solo para a safra 2021-2022. A gente fala que no final da colheita do milho, a gente começa esse preparo do solo, onde a gente já vem estudando, vendo a parte comercial de preços, de mercado, para ver os insumos que nós vamos comprar para essa produção, para a próxima safra. E a gente começa também no campo com a análise de solo. Essa análise de solo, ela tem que ser feita bem amostrada, porque é fundamental para um laboratório de solos a gente chegar com essa amostra correta, da forma correta de ser amostrada. Com a análise do solo feita, o próximo passo agora é colocar em prática as medidas necessárias para receber o novo período de plantio. Depois que é feita essa análise, a gente faz a avaliação, sempre um agrônomo técnico responsável da área, para ver a quantidade de calcário, de fertilizantes que nós vamos adubar esse solo. E isso é sempre antes que vem a chuva. A gente começa já a partir de agosto, já fazer essas análises para já começar essa adubação, e esperando também junto com isso o vazio sanitário, para que a gente possa respeitar ele certinho, e no final de setembro começar a produção da soja. Para fazer a rotação da cultura nos próximos meses, Marussa diz que o planejamento para o solo já foi estabelecido na propriedade. Aqui a gente, com as análises do solo e o histórico que a gente já vem acompanhando, essa próxima safra a gente já optou por não colocar gesso no solo. Nós vamos continuar com o calcário, com o fertilizante, vou ver qual vai ser a formulação correta a partir dessas análises, e também a quantidade de calcário vai ser feita depois dessa amostragem, dessas análises, para que a gente possa diminuir o custo, ou talvez nem seja tanto diminuir, mas também utilizar da forma correta esses recursos que a gente tem para agregar no solo. Todo esse cuidado da Marussa e de tantos outros produtores vem para estruturar a terra e preparar o solo para as próximas safras. É que solo bem estruturado é sinônimo de boa produtividade, de baixos riscos e de fertilidade. Esse preparo de solo, essa correção de solo, ela vem proporcionar a cultura para que ela se desenvolva de forma adequada e ela consiga entregar todo o seu potencial, todo aquele potencial genético. Quando a gente tem uma situação de solo corrigido nutricionalmente, tem essa correção de solo feita, eliminando essa acidez do solo, proporcionando que a planta desenvolva o sistema radicular, a gente consequentemente vai ter um resultado mais positivo com relação à produtividade. Preparação que deve ter início com um ano de antecedência, já que o período disponível para este trabalho nesta época do ano não é considerado o suficiente. Então esse planejamento já vem do ano passado, em cima de amostagens de solos que foram feitos dentro da área, da obtenção desses resultados, é feita essa programação do que vai ser utilizado. E aí o produtor vai correr atrás de questão de frete, questão de insumos, para estar fazendo essa correção dos solos, em cima dessa programação, em cima dessa parte de análise, identificar o que é preciso fazer e o momento que vai ser feito. Cultura cada vez mais planejada e cheia de tecnologia, né? Olha, agricultores familiares estão sendo beneficiados pelo programa agrosocial. Os recursos que vão ser destinados a atividades produtivas são de um convênio entre o governo federal, Secretaria de Agricultura e EMATER. O presidente da EMATER Goiás, Pedro Leonardo Rezende, vai explicar para a gente. Existem os agricultores familiares que têm condição de ter uma renda suficiente para ter dignidade, para ter uma qualidade de vida adequada. Mas ao mesmo tempo, existem agricultores familiares em Goiás que estão expostos a diversas situações de insegurança alimentar, insegurança hídrica, às vezes as próprias residências são inadequadas, não têm acesso a saneamento básico, o índice de analfabetismo na população rural é cada vez maior. Então, para essa parcela da agricultura familiar de Goiás, o poder público tem levado ações de apoio com o objetivo principal de promoção da inclusão socioprodutiva, de forma que as famílias possam prosperar dentro de uma atividade rural que elas já têm uma expertise, já têm uma vocação produtiva e através dessa vocação, elas possam ter a renda suficiente para ter dignidade na sua vida. Gente, a seleção dessas famílias é feita pela EMATER com base em informações obtidas em banco de dados de programas sociais e também através do acompanhamento das famílias feito por técnicos da EMATER. Mais informações para você que ficou interessado pelo site emater.gov.br. Olha, agora chegou o que faltava aqui no AgroRecord. Arroz e feijão é agro, arroz e feijão é claro que é barão, gente. Eu estava falando agora de miúdos, né? De moela, de fígado, de galinha. Não tem jeito, gente. Domingo pede um franguinho caipira e pede também um arroz branco bem soltinho e sábado, domingo, final de semana, pode. Aquela rapinha com bastante manteiga bem amarelinha junto com feijão de caldo, caldo grosso ou então um feijão tropeiro com aquele bacon, aquela pururuca em cima, né? O torresminho é muito saboroso. Mas só é gostoso, só vale a pena se for arroz e feijão barão. Chame a família toda, tá feita a combinação Se tem comida boa, hoje é dia de barão Se tem feijão barão, tem arroz barão também Com barão todo dia, é dia de comer bem Quanto melhor arroz e quanto melhor feijão Aí a gente sabe, hoje é dia de barão Arroz e feijão? É claro que é barão! Arroz e feijão, é claro que é barão! A Kels Helena voltou a trabalhar aqui dentro, junto com a gente Saiu do home office e ela falou assim Ah, gente, um arroz com suan Como é que é, Kels? Quer mais? Arroz? Ah, arroz com suana fornalha no fogão caipira Aí, Edmar, tá? Foi com arroz barão, Kels? Ah, bom! Então ficou show de bola, sensacional! Gente, tá dado o recado aqui pra você, olha Uma novidade pra ajudar a proteger o patrimônio dos produtores rurais É o Sinal Agro, lançado pela Polícia Rodoviária Federal O repórter Leonardo Gonçalves tem os detalhes pra nós A Polícia Rodoviária Federal lançou uma nova ferramenta Para o agropecuarista comunicar roubos e furtos de bovinos e equinos E também máquinas agrícolas e defensivos É o Sinal Agro, o Sistema Nacional de Alarmes para o Agronegócio O objetivo é agilizar a comunicação do que foi roubado ou furtado O sistema funciona via internet 24 horas por dia É só entrar no site gov.br.br e procurar este ícone O símbolo de uma máquina agrícola E clicar aqui em Sinal Agro Logo vai abrir uma nova página falando sobre o serviço E você vai ver a frase Se você teve esse tipo de bem furtado ou roubado Acesse aqui o Sinal Agro Clicando neste link, abre a página de registro Aí é preencher com o nome completo, informar os documentos, colocar o número de telefone, e-mail, endereço e município Na sequência, é necessário informar o tipo de roubo ou furto Data e horário da ocorrência Tem opções de anexar fotos das máquinas e até a marca dos animais E ainda vai ser feita a localização Preencha mais detalhes sobre o que foi levado da propriedade Aí é só gravar a ocorrência Esse registro é disparado automaticamente para todos os postos da PRF Que ficam num raio de 200 quilômetros do local da ocorrência Com isso, os policiais vão se antecipar para tentar recuperar os produtos de roubo e furto Ah, esse registro também pode ser feito via telefone da PRF Que é 191 E a Polícia Rodoviária Federal lembra o agropecuarista Que é importante registrar a ocorrência na Polícia Civil Nosso produtor rural precisa muito de apoio Agora você sabe que eu converso muito com os produtores rurais, né? E o que eles mais me falam Ju, não tem mão de obra qualificada Vem cá para você ver os cursos do Senar Goiás Que vão trazer oportunidades para você conseguir uma vaga dentro do agronegócio Olha só, curso do Senar em Goiânia Lembrando que esses cursos são todos gratuitos Pintura em tecidos, esse aqui eu já fiz, maravilhoso É de 31 agora de agosto até o dia 3 de setembro Tem mais informações na Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás E aí, o que mais tem de curso essa semana, gente? Lá em Anápolis, curso de operação e manutenção de tratores agrícolas Outro setor também que está chorando por gente para trabalhar por mão de obra Do dia 31 de agosto até o dia 2 de setembro Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis Quando você tiver dúvida de curso do Senar, corre para o Sindicato Rural aí da sua região Lá em Paraúna tem operação de tratores e regulagem de implementos Do dia 30 de agosto até o dia 1 de setembro Mais informações no Sindicato Rural de Paraúna E outros cursos você encontra lá no sistemafaeg.com.br Corre aí no Sindicato pertinho de você porque sempre tem uma oportunidade, viu? Falando em oportunidade, por ser rica em antioxidantes e conter quase 90% de gordura boa A Nós Pecan tem sido a preferência de quem busca hábitos saudáveis E por não ser uma cultura tão comum, tem um alto valor agregado Que pode render um bom lucro para quem trabalha com essa atividade Você vai ver agora nessa reportagem, presta atenção aqui comigo, ó As nogueiras, já sem folhas, indicam que a safra está chegando ao fim Nesta propriedade, juntas as 1.500 árvores renderam 10 toneladas A maior safra até agora A primeira colheita que a gente fez, a gente colheu 600 quilos No segundo ano a gente colheu 2 mil No terceiro foram 4 mil No ano passado a gente colheu 6 mil E agora a gente está com a expectativa de 10 mil Porque a gente já colheu tudo isso aqui Estamos com cerca de 8 mil quilos estocados E mais esse pedaço aqui que falta para colher ainda O pomar, localizado no interior de Xancherê Foi plantado pelo pai de Bruno O agricultor que faleceu há 3 anos Trouxe as mudas do Rio Grande do Sul E deixou como legado para o filho Algo que sempre foi uma grande aposta da família A produção de nozes em grande escala O meu pai era engenheiro agrônomo Então ele tinha um entendimento do assunto Mas basicamente quando ele plantou isso aqui As árvores eram bem pequenas Ele fez o acompanhamento do jeito dele Quem vê hoje tratores e máquinas modernas Facilitando a colheita Não imagina que no começo As árvores eram chacoalhadas por quem colhia Mas a modernização facilitou tudo E permitiu agregar ainda mais valor à cultura Que ainda é pouco difundida Mas tem um excelente mercado consumidor Os mercados locais compram bastante Mercados da cidade, da região Mercados de fora, no Rio Grande do Sul No Paraná tem o Ceasa Então a gente consegue comercializar bem Embora as árvores tenham sido plantadas juntas Uma nunca vai produzir exatamente igual a outra Por esse motivo, o produtor já estuda formas de desbaste ou descarte Para fazer com que a distância entre elas seja maior E a próxima safra uniforme Sem esquecer, é claro, da adubação Para que as árvores atinjam um potencial de produção satisfatório Sempre em meados de fevereiro O produtor coloca cerca de meio quilo de adubo de soja Sobre a base de cada nogueira A gente faz uma adubação São feitos 500 gramas por pé Na período de janeiro, fevereiro A gente faz essa adubação no pé mesmo Basicamente, esse seria o manejo A gente vai fazer alguma poda Faz alguma poda de algum galho Para quem quer apostar na atividade Precisa ter paciência Em média, as nogueiras podem começar a produzir A partir do oitavo ano após o plantio O produto pode ser vendido com casca A um preço médio que varia entre 13 e 15 reais o quilo Ou então descascada Onde o valor agregado é muito maior Entre 80 e 90 reais o quilo de noz pecan E agora a gente tem mais uma pergunta Do nosso Mito ou Verdade Hoje sobre miúdos Fígado, moela Aqueles negócios que você já sabe que é muito gostoso A gente já falou no início do programa Que eles são muito nutritivos E ajudam a combater a anemia Mas será que é um alimento saudável para todo mundo? Por exemplo, quem tem problemas cardíacos Quem tem problema com colesterol Será que pode comer sem preocupação? A nossa pergunta é a seguinte Quem tem problemas cardíacos Deve evitar o consumo de miúdos? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto para você já já Você vai ver a seguir Produtores que estão antecipando a compra de insumos Para a próxima safra E ainda vamos ensinar a preparar uma pamonha Para lá de recheada A gente volta já já Muito obrigada pela sua companhia Já voltamos com o nosso AgroRecord Agora é hora de ficar de olho no nosso mercado Que é para a conta fechar aí no campo A gente começa pelo boi gordo hoje Vem ver comigo aqui O preço médio semanal da Arroba Vista Em Goiânia R$ 297,25 Em Mozarlândia bateu R$ 300,00 redondo A variação da semana aqui em Goiás É negativa em 0,52% A gente acompanha também agora aqui a cotação do milho Para essa semana Saca de 60 quilos Em Campo Alegre de Goiás R$ 82,25 Em Acreúna R$ 86,00 A variação da semana em Goiás É negativa também em 0,99% E se você está esperando aí a cotação da soja Em Anápolis R$ 174,75 São João da Aliança R$ 162,25 A variação da semana em Goiás também Foi negativa em menos 1,20% Tem que ficar de olho aí no mercado, né? E agora há pouco nós falamos sobre o preparo da terra Para as próximas safras E agora a gente mostra para você Que já tem produtores antecipando as compras de insumos É o momento de se programar e se organizar Para que tudo corra bem A partir do dia 1º de outubro Quando vai estar liberado o plantio da safra de verão Você vai ver agora na reportagem do James Matheus Tentando gastar o mínimo possível Produtores rurais já se organizam para as próximas safras Isso acontece porque recentemente O preço das commodities agrícolas tem disparado O aumento nos preços pode ser explicado por dois fatores O primeiro é o aumento da demanda Áreas que antes eram utilizadas apenas para pastagem Agora também estão sendo utilizadas para o plantio O outro ponto é a pandemia Que afetou a produção dos insumos Principalmente no mercado de semente e alguns produtos Existe uma quantidade limitada do produto Então quando o produtor gosta daquela variedade Ou daquele híbrido e toma a decisão Ele geralmente antecipa a compra Para não correr o risco de ficar sem Esse produto específico na hora de plantar Ou durante a safra Os produtores têm se atentado também A compra antecipada dos defensivos agrícolas Responsáveis por uma qualidade maior ao plantio O defensivo está ligado diretamente à proteção de culturas Ele vai proteger a cultura do ataque de pragas Da incidência e ataque de doenças Também tem a parte de nutrição Que vai nutrir a planta E suprir as deficiências E fornecer para a planta os nutrientes que ela precisa Para este especialista em consultoria agrícola A compra antecipada dos insumos É bem vantajosa para o produtor Para os produtores que vêm conseguindo comprar isso mais cedo São os produtores que conseguem Vamos falar assim Ter melhores lucros depois Se preparam, ter uma gestão melhor Quando chega a época de plantar Já estão tudo preparados Com máquinas, os insumos Ele também ressalta a importância da busca por conhecimento Para um sucesso maior da produção como um todo Cresceu muito isso Hoje sim, mas eu ainda vejo produtores Que estão apanhando em algumas coisas Vamos falar assim Na área técnica E também na área comercial Que são duas coisas que tem que andar junto Compre e venda produtos deles Então, produtores que tem que contratar pessoas técnicas Especialistas em cada área Para ajudá-los Vamos falar assim A comercializar melhor Produzir melhor E agora eu tenho um recado especial para você Um recado da Enel Atenção, produtor rural A Enel Distribuição Goiás Está investindo em um plano Para melhoria da qualidade do fornecimento de energia Aí na zona rural O plano prevê atendimento prioritário Onde fazendas, né? Tem bastante quedas As quedas são mais constantes Além da instalação de uma tecnologia De religação automática da rede Em caso de queda Agilizando essa solução Outra frente é a substituição da rede Em trechos que estão com defeitos Colocando aí uma rede novinha e moderna Essas ações e obras estão a todo vapor Para transformar o fornecimento de energia Aí na zona rural Dando ao produtor de Goiás Ainda mais energia Para vencer os desafios do campo Que são muitos, né? Para facilitar o contato do produtor rural A Enel criou o WhatsApp rural Que é o 629-9829-9908 Disponível todos os dias 24 horas por dia Anotou aí? 629-9829-9908 Com a Enel Você pode escolher um amanhã bem melhor Você tem alguma dúvida relacionada Ao cultivo de plantas Manejo de animais Ou gestão aí da sua propriedade Manda aqui pra gente Um especialista do Serviço Nacional De aprendizagem rural Vai tirar a sua dúvida Aqui no nosso quadro Agro Responde Gente, a Gildete da Silva Rico Aqui de Goiânia Tá incomodada com a presença De umas aranhas pequenininhas Que pulam nas plantas Segundo ela Essas pequenas aranhas Podem estar estragando As plantinhas dela Olha aí Ela mandou um vídeo pra gente Das plantas como estão Porque as aranhas São tão pequenininhas Que não dá pra gente ver E a gente foi em busca aí De uma resposta pra ela Dona Gildete O engenheiro agrônomo E paisagista Lucas Cunha Gomes Do Senar Goiás Gravou uma resposta pra senhora Pra tirar a sua dúvida Vem ver Olá Gildete Respondendo a sua dúvida Apesar de você não nos ter Mandado uma foto da aranha Eu vou dar uma resposta No geral pra você As aranhas encontradas Aqui na nossa região Do estado de Goiás Elas não tem o costume De estar causando danos Às nossas plantas Plantas de vaso Ou mesmo no nosso jardim Elas são na verdade Extremamente benéficas Para o nosso jardim Por que? Ela vai estar predando Alguns insetos Que podem causar Algum tipo de prejuízo Para as nossas plantas O único ponto Que talvez Algumas poucas aranhas Podem causar Um prejuízo Para as nossas plantas São quando elas Vão tecer a sua teia E elas podem estar Inibindo De algum broto Ou mesmo floração De crescer E abortando Da planta Se você quiser Mantê-las afastadas Da sua casa Você pode sempre Estar cortando A grama E deixando O seu quintal Mais limpo E temos Uma receitinha Caseira Para você Você pode diluir Na proporção De duas partes De água Para um de copo De vinagre branco E borrifar Nas suas plantas Assim você está Afastando As suas aranhas Do meio De um jeito natural Olha que bacana A dica do Lucas Simples A água e vinagre branco Toda casa tem É uma dica simples E natural Para as nossas plantinhas Faça você também Como é a Gildete Manda para a gente A sua dúvida Aqui para o nosso Agro Responde E olha Você também pode Mandar as imagens Para a gente De alguma curiosidade Que você tem aí Na sua chácara Na sua casa Na sua fazenda Até no seu quintal Olha aqui o que o seu Valdivino Lá de Senador Canedo Mandou para a gente Ele mandou imagens De uma pequena plantação De feijão Que ele tem Num espaço Em frente à casa dele Olha que bacana Olha ele mostrando Os feijões Só o ouro Veja Feijão catador Veja no feijão catador Ei seu Valdivino Está bonito demais Está só o ouro mesmo Viu gente Olha É tão impressionante Essa magia E a alegria Que o Agro Traz para a gente Ele plantando ali Os feijões dele Todo satisfeito Final de semana passado A gente mostrou aqui Um produtor Que estava com uma horta Que estava com umas alfaces Lindas Você pode mandar A sua pequena produção A sua grande produção O que a gente quer ver mesmo É a sua relação Com o Agro Olha que bacana Ele mostrando aí As vagens já Do feijão dele Vai produzir muito Se Deus quiser Feijão catador Segundo ele Olha gente Agora nós temos A última resposta Do nosso Mito ou Verdade De hoje Vem pra cá Hoje a gente está falando Dos miúdos Muita gente gosta Eu gosto demais Arroz branquinho Com figo de frango Ai que delícia A gente perguntou o seguinte Quem tem problemas cardíacos Deve evitar o consumo De miúdos Tem muita gente que fala Ah estou com anemia Vou comer figo de vaca E aí Figo de galinha Será que é mito ou verdade Será que você pode? Vamos saber E aí produção Olha gente É verdade Viu A maior parte dos miúdos Como fígado Coração Moela São ricos em colesterol O consumo excessivo De alimentos Que contém colesterol Pode aumentar o risco De doenças aí Do seu coração Viu Portanto os miúdos Não são uma boa opção Pra quem tem algum problema Cardíaco E alta taxa De colesterol Ruim Então Depois tem mais Mito ou Verdade Pra você Inclusive você pode mandar Sugestão pra gente Pro nosso WhatsApp 98222-0018 Mande a sugestão Ju Tenho muita curiosidade A respeito de tal assunto Manda pra gente Que a gente coloca Aqui no ar Pra você Tá Vamos falar de pamonha Olha pamonha O goiano Tá acostumado A comer muita pamonha Só que nem todo mundo Tem aquela disposição Pra fazer Mas depois dessa receita Que a gente vai mostrar agora Muita gente vai animar É uma pamonha Com muitos recheios E temperos De dar água na boca Quem fez essa reportagem Foi a Sabrina Souza Quando o assunto É comida O brasileiro Gosta de incrementar E a pamonha Que já era boa Pode ficar Ainda melhor Quem vai mostrar pra gente É a dona Luciana Que já prepara a pamonha Há mais ou menos Uns 20 anos Né dona Luciana A gente prepara ela Com cheiro verde Linguiça Queijo E hoje É uma das pamonhas Mais vendidas Aqui na pamonharia A minha boca Já encheu d'água Só de pensar E agora eu vou mostrar Pra vocês Como é o preparo Vem com a gente Vamos lá Vamos lá O primeiro passo É escolher bem o milho Já tá aqui Tudo separadinho E a Silvânia Vai começar A ralar esse milho Silvânia Como é que é esse processo aí? Conta pra gente É simples A gente só A máquina boa Ajuda né É só Firmar o milho ali Tem que firmar Luciana Explica pra gente O que você tá fazendo Agora com a massa Aqui tá a massa Foi ralada E coada E eu coloquei o óleo Só tem o óleo Pra gente Tá misturando o óleo Você vai precisar De sal a gosto Molho de pimenta bode Cheiro verde Linguiça de porco E fatias de queijo fresco Agora a senhora já começa a temperar né? Isso Agora eu vou colocar o sal Isso aí fica a critério do gosto da pessoa Isso Isso fica a critério Aqui na Aqui a gente faz ela Mas menos Assim É não tão salgada Por conta da Da linguiça Tem que tomar então cuidado com o sal Por causa da linguiça né? A pimenta também É a gosto O cheiro verde Tô vendo que a senhora já deixa o cheiro verde congelado Pra facilitar Congelado Isso O cheiro verde a gente coloca uma grande porção Pra aparecer mesmo o cheiro verde Tô achando que essa combinação vai ficar boa hein? Fica uma delícia Qual ponto pra pamonha esotérica? Esse ponto aqui Tá vendo que ela ficou bem O cheiro verde ficou bem distribuído Aí agora a gente vai e já pode fazer a pamonha Luciana Luciana e tem um segredinho também pra conservar Pra escolher a palha que vai ser usada? É aqui A gente Na hora que os nossos meninos que trabalham pra retirar a palha Já vão selecionando A palha tem que ser grande e não pode ser suja E tem que ser grande pra gente poder fazer o copo E tem um outro processo também que a senhora faz com ela? Isso E antes da gente fazer a pamonha a gente ferve ela Pra ela poder ficar macia Porque ela fica dura Então se a gente fizer a pamonha com a palha dura Ela quebra e a pamonha vaza Aí agora eu vou fazer a pamonha Aí você faz o copo Aí a gente tem a nossa medida Aí a gente faz Coloca aqui Coloca a linguiça O queijo E fecha a pamonha Aí aqui a gente usa a liga Que é mais fácil E tá pronta a nossa pamonha Tudo pronto Agora é hora de ir pra panela Ela já tá trazendo as pamonhas A água já tá quente E depois que a panela pegar pressão Passa 10 minutinhos A pamonha já tá pronta Vamos lá? A pamonha já está pronta Quentinha E chegou a hora mais gostosa desse quadro Experimentar Vamos ver se essa combinação deu certo Vamos lá? Gente, não tem palavras Pra descrever o quanto ela é saborosa O quanto ela é gostosa E tem um gostinho bem diferente Vale a pena, viu? Fazer aí na sua casa Tchau Não tem repórter que não fica feliz, né? Fazer essas matérias, né? Boquinha boa dela comendo Você tem palavras sim, menina Que você tá escondendo ouro E outra coisa Se fizer aí Pode chamar a gente Que a gente vai pra comer Como a gente gosta de pamonha, né? Apesar de tá aí Passando por um problema sério Em questão do milho e pamonha Que pouca gente tá plantando Tá difícil de achar As pamonharias estão sofrendo Mas se você achar, faça Dá vontade de abraçar a televisão Não dá? Tão que é bom Hum, um queijinho derretido Que delícia Fala nisso, vou embora Procurar uma pamonha, viu? Hoje ainda eu quero comer uma pamonha O programa de hoje fica por aqui Eu te encontro domingo que vem às 10 Um beijo Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau